Rapaziada, quem quiser a live na íntegra, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas. Link na descrição e no comentário fixado. A Mosca Vou esperar de um filme chamado A Mosca. Bom, não sei porquê, mas me lembra... me lembra Chiquititas, velho. Já assistiu a sequência? Pô, mano, tô vendo o primeiro filme agora, cara. Como é que eu vou ter visto a sequência? Você podia ir comigo ao laboratório. Esse ator tem uma cara de maluco, velho, de cientista louco. Até naquele filme de dinossauros, que é pra ele ser normal, ele é meio esquisito. Essas vozes antigas da dublagem são muito boas, são, velho. Vou dar a nostalgia do caralho. A minha até hoje continuava com esse tipo de dublagem, assim, velho. É aqui? É assim. Lá dentro é mais limpo. Ainda bem, né? Porque tá um lixo essa rua, velho. É, irmão, o primeiro encontro o cara já levou pro abate, já, mano. Com esse cabelo armadão, assim, velho. A década de 80 é muito bom, cara. Eita. Pô, não precisava ser isso, não, cara. Mas aí é danada ela, hein, cara. Acho que ela tá querendo e não tá sabendo pedir. Se ele pega a minha calça e cheira na frente dela, ia ser engraçado, velho. Ela não entende o que é teletransporte, não, velho. Eu mando algumas partes para pessoas mais brilhantes do que eu. E eles fazem e depois eu junto tudo, mas... E nenhum deles realmente sabe que projeto é esse. Pô, meio antiético isso, hein, cara. O cara podia tá criando uma bomba nuclear e não tão sabendo. Eu nunca teria contado nada disso a um jornalista. Mas você contou a uma jornalista. Tá bom, eu falei, mas foi... Você contou, sim. Pô, que mulher desgraçada, velho. Por que o cara não vai pra comer alguém, né, mano? Aí foi, mostrou um projeto ultra secreto. Agora ela vai expor no Twitter. Ah, isso é piada. O quê? Ele está te enganando. Ah, isso é um velho truque de mágica. As duas cabines, você caiu direitinho. E é que é bem fácil ele sair por cima, né? É só falar, era um truque mesmo. A jornalista caiu igual a pata. Ah, é? Então vamos ver o que o pessoal da NASA acha disso. Não, 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 não. Escuta, Verônica. Deixa ela falar, mano. Não tem prova, não tem gravação nenhuma de filmagem. Cara, a mina foi uma filha da p*** com ele. A mina levou pra sair. A mina quer deixar ela contar a história dele. Você vai sair ou saiu eu? A mulher se ofereceu pra sair da casa dela, velho. Sai você ou saiu eu da minha casa? Ô, Mamaco, velho. Se ela tá filmando tudo, cara. Se tiver dado medo. Nossa. O bicho tá vivo ainda, cara. E o Mamaco foi machucado nas gravações desse filme, hein? A sua roupa. Você está sempre usando a mesma roupa. Não, essa aqui é limpa. Eu mudo de roupa todo dia. Ele pegou um personagem de desenho animado, velho. O armário dele tem só as mesmas roupas. Olha lá. A casa do cara é um espelunca, velho. As a f... Ih, ela tá querendo alguma coisa, velho. Você é uma gracinha. Eita. Calma aí, dona. Cara, é um cientista, pô. Já que o cabelo dela, parece que ela acabou de fazer sesgo, mano. Que isso, gente. Calma aí, velho. Que isso, cara. Os atores tendo que fazer isso de verdade, mano. É que eu queria comer você. Ok, isso, dona. Calma aí, p***. A mulher tá sedenta, meu irmão. Quer tentar uma experiência. A experiência. Cozinha lá pra gente. Mas não está ainda, não. Eu ainda não ensinei ao computador como ficar maluco pela... É pra ficar maluco, então? E eu vou ensinar isso agora. Mano, o cara, depois do sesgo, pensou nisso, velho. Olha como é que ajuda, mano. Fazer um amorzinho de um encontro. Olha lá, ficou sedenta, meu irmão. Só a fome. Depois do macete. Ih, mano. O ex. Mano, é se relacionar com mulher que tem ex maluco, velho. É oblimático. Obrigado por realizar as minhas mais paranoicas fantasias. O cara é maluco, velho. Ô, outro mamaco, hein, chat. Vai virar um bolo de carne. Nem ferrando. Deu certo, cara. Pô, ele trata o mamaco igual o latino tratava o tio Elvin, velho. O homem geralmente tem umas semanas de férias, então o casal vai pra Flórida, pra um lugar gostoso. Nossa, velho. Os caras são mó apaixonadinhos já. Estamos tendo um caso? É isso que está acontecendo? Nem o cara entendeu de tão rápido que foi as coisas, mano. Acha que ela é pra casa? Acho que é. Pode ser apartamento também. Como amigo. Como profissional. Como confidente. O cara come todo mundo. Nossa, o cara é peladão, velho. Pra que esse teletransportar pelado? Teria medo, velho, de entrar num bagulho desse, cara. Vai que te teletransporta sem o meninão. Às vezes a máquina pode esquecer alguma coisa no caminho, velho. Meu Deus, abraçando um macaco pelado, cara. O cara entra e sai com a bilola menor que antes. O cara tem esse culacho, velho. O cara entra com 15 centímetros e sai com 5. Ele é só um amigo meu. É, um amigo que botou firme, né? Mas aí agora é só amigo mesmo. Aí ela fala assim, pô, ele é só meu personal, só. Relaxa. Relaxa, vida. Nossa, cara, que beijo feio, mano. Os caras de olho aberto ali. Olha o tamanho dessa mosca, cara. Ele tá com os reflexos do Homem-Aranha. Fala que ganhou poderes de mosca. Praticamente um filme de herói, só que da década de 80. O poder da mosca é comer mesmo, velho. Pô, não é bem um poder, né, cara? É mais uma vantagem. Olha a demonstração de habilidade dele, velho. Esse é um evento canônico na vida de todo homem, cara. Chegar de madrugada e fazer um monte de exercício. Mas é piruleta, hein? Rapaz. Agora não sei se ela tá assustada ou com vontade, mano. Pior que a atriz é bonitinha, né, cara? Tem mó charme. Só que eu acho que eu só vi ela em uns três filmes na minha vida, mano. Nossa senhora, mas tem muito sesgo, meu irmão. Que isso? Ai, meu Deus. Eu não aguento mais. Caraca, ela não aguenta mais, velho. Como é que você ainda tem energia? Não é possível que você ainda tenha fluido nesse corpo. Caramba, meu irmão. O cara acabou com a energia vital da mulher. Uma mosca maceta assim, tanto tempo. Mas é tão duro. Foi o que ela disse. Meu irmão, a mulher tava em cima do cara por horas, velho. Olha a suadeira, meu irmão. Do malandro, velho. Essas cuecas calcinhas é muito engraçada. Nossa, como são duros. Foi o que ela disse. Não pode ir além do medo doentinho da carne que a sociedade tem. O que? Esse cara tá falando, velho. O cara ficou... Porque a mulher não queria mais macetar, velho. Tadinha. Era só esperar 15 minutinhos pra ela descansar, mano. Ih, ei. Tá querendo acasalar, velho. Mais ainda. Se eu ganhar, a moça fica comigo esta noite. Quem disse? Isso é dinheiro fácil. Vamos lá, cara. Vamos acabar logo com isso. O cara postou a mulher sem perguntar, velho. Cara, deve ter algum lance aí de que a mosca aguenta, sei lá, 15 vezes o próprio corpo. Não é possível, velho. Nossa, mano. Que mentira, velho. Faz nem sentido isso. E a mulher foi embora, deixou o maridão pra lá. Mano, olha isso. A cara dele tá esquisita, mano. Parece que tá na puberdade. Irmão, segura isso aí, cara. Calma. Não tem elevador, né? Tem elevador, sim. Pronto, já está elevado. Aí vai bater a cabeça dela na parede. Mano, isso tudo é vontade de macetar. E olha que ele macetou por três horas seguidas, velho. Não satisfeito, ele fez de novo, cara. Nossa. Agora a mama. Ele já botou? Caraca, encaçapou rápido ali, velho. Escuta, a gente não vai comer alguma coisa? Minha filha, é só p... e água. Não tenho medo. Não tenha medo, não. Tem assim. Você tem que ter medo. Tem que ter muito medo. Quem é ela? É, eu esqueci de dizer, eu moro com a minha mãe. O cara pensou rápido, hein, velho. Aí era só falar irmã, velho. Sei lá, prima. Mas mãe. O cara levou pra casa, comeu. Não deu um pão, cara. Um pão com manteiga. Isso é idiotice. Isso é besteira. Olha, estão aparecendo mais. Olha pro seu rosto. Esse cara não olha no espelho, não, velho. Olha pra mim. Isso parece doente pra você? Parece um homem doente? Irmão, é sua casa, cara. Ia ser mais da hora se ele começasse a se comportar igual uma mosca mesmo, velho. Tipo, fazer aquele negócio assim com a mão assim, não tem? De ficar limpando, se ligando a mão, igual um fazendo um plano. O cara ia comer cocô. Cara, imagina se ele começa a sentir vontade de comer cocô. Não, pelo amor de Deus, cara. Rapaz, isso aí não sai com barbeado, não, cara. Tem que fazer uma plástica aí, velho. Ou arrancar o rosto fora. É, mosca não tem unha, né, cara? Então... Nossa, que intenso. Ele espremeu uma espinha, velho. Nossa, mano. Que nojeira, cara. Pô, quem tá jantando nessa hora aí... Oitado, velho. E a mina do bar lá fez sesgo com ele no pelo, velho. Dá alguma coisa pra ela, não é possível. Computador super avançado. Se ele tá virando uma mosca, a mosca tá virando uma pessoa... Era pra isso acontecer, né? Imagina a mosca de cadeira assinada. Ai, velho. Se você passasse na máquina, se fundiria com o quê? Ia querer me fundir com um leopardo, velho. Então, azar, tu criar uma das invenções mais revolucionárias do mundo e uma mosca estragar toda. Grita, mano. E olha que a mosca era do tamanho de um caroço de caju, igual o cara falou aí, mano. E o cara não viu. Ela também tava bebão. Nossa. Ele nos uniu, eu e a mosca. A gente nem se conhecia direito. Tá parecendo o Michael Jackson zumbi. Tá meão, velho. Tá parecendo o meu saco. Meu irmão, vai no médico, velho. Urgente. Ah, mano. Que nojo, cara. Pô, a orelha do cara caiu, velho. Eu estou com medo. Não, não abraça não. Meu Deus, desencosta, mano. Eu estou ficando muito bom, não acho. Pô, agora tem algumas vantagens, né? Nossa senhora, olha a cara do maluco, velho. Eu estou grávida. Ah, não. Ah, não. É o que eu falei, cara. Meu irmão, o bebê vai sair voando da barriga dela. Tem alguma coisa errada comigo? Por que que eu estou abortando? Vai ser melhor assim. Você quer dar luz? É um bebê mosca mesmo? Não. Mano, credo, meu irmão. Olha isso. Ah, ainda bem que era um sonho. Caraca, ainda bem, velho. Mano, imagina as crianças que viram esse filme na década de 80, velho. Caraca, o piso dele caiu, mano. Aí você vai na cozinha uma hora dessa e encontra essa p*** lá, velho. Cara, se eu fosse ela, eu voltava aí com o inseticida, mano. Pegar um bygone, cara. Voltava com o lança-chama. Não, tem que acabar com o sofrimento desse bicho, velho. Que merda. Essa, velho. Ah, não encosta não, desgrama. Ah, que nojo, cara. Caraca, isso que amou de verdade, velho. Não tem como. Caraca, ele só fez assim. Ah, não, velho. É ácido, cara. O cara morreu porque... Ah, tá. Achei que ele ia morrer, velho. Nossa, no final do filme ele escapou, hein, mano. Agora é melhor ele ir comendo um b****, né, mesmo? Ele sobrevoando uma bosta. Não, nossa. Eu falei pra não encostar nisso, velho. Ah, que m***a é essa, mano? O bicho virou um insectóide gigante. Nossa, olha isso, cara. Aí, vai fritar ela, quer ver? Cara, quem diria que o cara que só queria a César é o herói do filme. Cara, se redimiu, hein, mano. Fusão de Brandon Mosca e cápsula bem-sucedida. Que m***a é que esse bicho virou agora, mano? Caraca, virou uma mosca ciborgue, mano. Metade mosca, metade máquina. Vai, minha filha. Ah, não é possível, cara. O bicho agonizando. Aí, mano. O bicho ficou até mais bonito, cara. Olha lá, agora sim, mano. A mosca foi Cris. É só isso. Pela Cris Wallace. E acabou assim, velho. Não vai mostrar o bebê. Vai ficar pro dois, né? Vai assistir o dois, roa nada, cara. Nunca mais quero ver um filme parecido com esse. Eu achava que o Enigma de Outro Mundo era nojento. Ficou com dó do protagonista. P***o muito, velho. Queria que ele voltasse ao normal. Mas, pô, chegou uma hora ali que era o ponto sem volta, né? O ponto sem retorno. Não tinha como mais voltar a ser normal. Galera, aqui, ó. Alguns dos VODs das nossas lives. Que são as transmissões salvas, né? O que é essa plataforma? Cinefy.gg. É onde vai estar sendo armazenado nossas transmissões, nossos arquivos. Então, você pode ver que já tem bastante coisa aqui. Ainda não tem tudo. Mas, vou abastecendo aqui, cara. A ideia é que, a partir de hoje, a partir de um tempo atrás, na verdade, fique tudo salvo aqui e sem sair, meu mano. Não vai ser 14 dias. Vai ser pra sempre, se Deus quiser. Então, tem assinatura, tá? Você entra aqui. Você pode escolher aqui um mês, três meses, um ano. Se inscrever. E o melhor, a melhor parte. São vários VODs, vários criadores. Então, você não precisa se inscrever em todos eles. Se inscreve aqui pra dar aquela moral, né? E aí, você tem acesso a todos. E aí, você pode seguir aqui, se inscrever. Aqui, você pode vir no Watchlist e selecionar pelo conteúdo.